Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu voltei com aquele quadro, provando os lookinhos da Shein. Quem aí viu o vídeo passado, fez o maior sucesso, vocês gostaram muito. E aí a Shein agora é parceira aqui do canal, ela me manda todos os meses algumas peças que eu escolho no site. E vocês tem o cupom de desconto que é ANABOKI pra você comprar qualquer coisa no site e ganhar 15% de desconto. Então eu tô muito animada pra mostrar pra vocês o que chegou aqui pra mim hoje. Chegou hoje e eu já vim correndo aqui gravar pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal se você chegou agora e ainda não tá inscrito. Então vamos lá, as coestinhas estão tudo aqui na sacola. Eu vou ir pegando, mostrando pra vocês e já provando e montando os lookinhos junto com vocês. Bora lá? E o primeiro é esse pacotinho aqui, que veio com um conjunto. Esse conjunto aqui é daquela marca Daisy da Shein e o conjunto é assim, gente. É uma calça de tricô, só que ela é diferente daquelas calças de moletom. A perna dela é maiorzinha embaixo, ela é mais ampla mesmo, pra ficar mais soltinha. Eu amei a qualidade do tecido, gente. É um tricôzinho. Vou chegar bem perto aqui pra vocês verem. Tá dando pra ver aí? Ó, ele é um tricôzinho. Não fica transparente no corpo, dá pra ver que é bem grosso. A qualidade do tecido é muito boa, tem um elástico aqui na cintura. E ela tem uma malha mais caneladinha. Então veio a calça e junto o tricô, que faz parte do conjunto, lookzinho preto. Esse aqui eu achei muito legal pra usar assim no meu dia a dia, que eu fico bastante em casa. Então eu gostei bastante, é tipo um loungewear, né? Que é a calça junto com a blusinha. Então vamos experimentar. Vamos então compor aí o primeiro lookinho. A calça é super confortável, a malha é bem gostosa. E ela fica, ó, mais soltinha embaixo aqui, como eu mostrei pra vocês. Ela fica soltinha na perna. Eu tenho 1,60m de altura, peso 53kg. E esse conjuntinho aqui eu comprei no tamanho S, tá? A maioria das coisas que eu peço na Shein, ou é S ou é XS. Ah, e um segredinho pra vocês que têm medo de comprar lá e ser taxado, divide as suas compras. Pega aí no máximo duas ou três peças por pacote. Então você vai lá no carrinho, digita lá o cupom de desconto Anaboke, separa aí duas ou três peças e vai finalizando as compras assim de pouquinho, pra você não correr o risco de ser taxada. Eu sempre faço isso e sempre deu certo, nunca fui taxada. Agora eu vou colocar aqui a blusinha. É um tricô bem quentinho agora pra essa época do ano, nossa, maravilhoso. Ó, e é assim o conjuntinho. A blusa aqui, ó, ela fica bem soltinha na manga, fica mais larguinha aqui também, não é um conjuntinho que fica muito colado. Eu gostei bastante. Esse aqui superou minhas expectativas, assim, de nota de 0 a 10. Com certeza leva um 10 nesse conjuntinho. Vão comentando aqui embaixo quais as peças vocês gostam mais, tá? Então, ah, look número 1, gostei, look número 2, não gostei. Vai deixando tudo aqui embaixo nos comentários. E aproveitando que eu tô com esse primeiro look aqui, eu vou mostrar também um sapato que eu pedi a primeira vez que eu peço sapato na Shein. Já pedi bolsa, já pedi bastante roupa, biquíni, mas sapato é a primeira vez. E o sapato, ó, ele vem nessa caixinha e ele vem embalado, assim, ó, em saquinhos individuais. Eu achei bem legal isso, eu já tirei aqui do saquinho. Esse é o sapatinho, ó, que eu pedi lá da Shein. Eu pedi dois números a mais, então eu uso 36 no Brasil e eu pedi o tamanho 38. Ó, ele é um mule com pelinhos, pelinho artificial. E o couro também dele é artificial, tá? Aquele de poliuretano, ele não é um sapato de couro mesmo. Mas eu achei ele muito lindo. Isso aqui é muito a cara do inverno, é a cara daquele loafer da Gucci. E eu sempre adorei aquele modelo de sapato, mas não tinha coragem de pagar. Então eu achei esse dupe aqui na Shein, super parecido. E, gente, olha só como que ele fica no pé. Ficou perfeito, ficou certinho o meu tamanho. É super quentinho por causa dos pelinhos, então dá pra usar no frio mesmo ele sendo aberto. Se quiser também dá pra colocar com uma meia calça. Mas eu amei, gostei bastante. Comenta aqui embaixo o que você achou desse sapatinho. As minhas escolhas em sapato nunca fazem muito sucesso, né? Mas esse aqui eu achei lindo e eu acho que vocês vão gostar também. E um look não é um look sem uma bolsa, né? Então eu vou finalizar aqui com essa bolsinha que também é da Shein, uma bolsinha preta básica. E aí, gostaram desse look? Tá aprovado? Eu amei. Agora vamos pro próximo. Já vou aproveitar que eu tô com esse look aqui todo preto pra colocar um colete, gente. Esse colete é a cara daqueles coletes e jaquetas que a gente vê na Zara, só que na Zara é bem mais caro, né? E eu encontrei esse aqui, ó, lá na Shein. Ele é um colete de poliuretano, ó. E ele é bege, uma cor linda. Eu não tenho quase nada dessa cor, não tenho nenhum colete assim também nesse estilo mais quentinho pra usar no inverno. E agora o colete tá muito em alta. E aí dá pra usar assim, ó, o look completo do conjuntinho com o colete por cima num dia que tiver mais frio pra ficar mais quentinho. E ele é muito fofinho, ó. Ele é bem fofinho mesmo, bem quentinho. Ele é forrado por dentro, ó. Vem todo um forro, o acabamento dele é super bom. Fiquei chocada com a qualidade disso aqui. Pra mim também é uma nota 11 esse colete aqui. Eu amei demais, ó. Pra vocês verem atrás, nas costas, como ficou. Ele serviu certinho. Dá pra usar ele fechado também, ó. Ele vem com esse zíper e com os botões. Ó, o zíper dele funciona super bem. Dá pra fechar até em cima. E dá pra abotoar aqui os botões que vêm na pressão. E aí, o que vocês acharam desse colete? Um pouquinho polêmico, mas eu acho que vocês vão gostar também. Deixa aqui nos comentários. Eu simplesmente amei. E tô com ele aqui, já tô me sentindo bem mais quentinho. Ele é realmente muito quentinho e ele é forrado. Vamos então pro nosso próximo saquinho. Aqui eu já coloquei três peças, que são as peças que eu vou usar pra montar o lookinho. O primeiro é esse colete aqui, gente. Ele é um colete de tricô. Ó, tá super em alta. Tem essa cor dele, é um beijinho, assim, um off-white. E vem com essas listrinhas pretas, ó. Gola V. Tem esse bordado aqui também, que eu adorei. E ele é super quentinho, gente. Ele é um tricô bem grossinho. Esse aqui que eu pedi foi no tamanho S. Pra colocar por baixo dele, eu pedi essa camisa aqui, que é uma camisa chiquérrima. Ela é uma camisa também no mesmo tom do colete, que é esse off-white. Também veio com as listrinhas pretas. Eu achei que ia combinar muito essa blusa aqui por baixo do colete. E ela é uma blusa muito chique. Dá pra usar ela sozinha também. Dá pra usar com outras jaquetas. Eu achei linda, super clássica. Aquela peça que realmente nunca sai de moda. E você tá bem vestida pra qualquer ocasião. Então já vou colocar aqui. O tecido dela é bem grosso, bem encorpado. Parece realmente uma camisa cara, assim, sabe? Ela vem aqui com os botõezinhos. Então vou já botuar ela aqui. E aqui na gola dela, vem com essas duas pontas aqui, ó. Que você pode amarrar esse tecido. E deixar ele caidinho, assim, na frente. Que eu acho que fica lindo. Ou também dá pra dar um lacinho. Eu achei essa blusa muito chique. A cara da riqueza é uma blusa clássica mesmo. Que dá pra usar aí em qualquer ocasião. Desde que esteja um pouquinho mais frio. Porque ela é bem grossa e bem quentinha. E pra compor o look com ela, veio uma calça também. Uma calça resinada. Olha que linda essa calça, gente. Ela tem esses botões aqui, ó. Na frente da calça inteira. Ela botou até em cima. Ela é uma calça resinada, bem justinha. Uma calça skinny. Tem um bolsinho atrás também. E ela é uma calça que estica bastante. Então, se vocês gostaram desse modelo aqui, dessa calça. Normalmente tem que pedir um número a menos daquele que você usa. Porque ela estica muito. Essa aqui, que eu pedi, é uma XS. E a camisa é tamanho S. Fechei os botõezinhos da calça. Ela serviu certinho. Ficou perfeita. A cintura dela também é bem fininha. Deu uma cinturada. Eu gosto de calça assim, também, mais justinha. Pra usar com bota. Porque eu acho que no inverno, né? Quando você coloca a bota por cima. Não é muito legal que a calça fique muito larga, né? Senão, acaba ficando esquisito. E, ó. Atrás, como que ela vestiu no bumbum. Deu certinho também. Ela ficou bem justinha. Do jeitinho que eu queria. E, ó. Assim já dá pra compor um look, né? A blusa com a calça. Junto com o meu novo sapatinho. Que eu amei. Gente, se vocês falarem que esse sapato é feio. Olha, pelo amor de Deus, hein? Eu achei esse sapato lindo. Mas, eu quero colocar o tricô por cima também. Que eu mostrei pra vocês. O colete. Que esse colete aqui é lindo. Eu acho que vai combinar muito. Só que, eu não sei se vai combinar com esse laço que eu fiz. Vamos ver. Qualquer coisa eu desfaço o laço. Esse look aqui eu tô achando muito vibe old money. Sabe? Aquela estética que a gente vê, assim, que é mais clássica. E mais chique também. Eu gosto bastante desse estilo. E aí, ó. Eu posso deixar aqui a gravatinha da blusa solta. Na frente. O colete. Eu achei que combinou muito as listrinhas pretas com os detalhes no colete. E a cor também das duas peças é muito parecida. Eu amei esse look. Sério. Com esse look aqui, eu iria pra qualquer lugar. Tô me achando com ele. Achei que realmente ficou lindo. E todas as peças que eu pedi até agora tiveram muita qualidade. O tricô super gostosinho. Ó. Dá pra usar a gravatinha assim solta. Ou dá pra dar um lacinho aqui na frente. Também fica bonito. Assim, ó. Dá pra usar a gravatinha assim também no look. E aí, comenta o que vocês acharam desse look. Eu amei. Esse, por enquanto, tá sendo o meu preferido. Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês de costas como que ficou. E de frente. Deixa eu completar com a minha bolsinha, né? Aí. Agora sim, o look tá pronto. Gente, toda vestida de chin. Dos pés à cabeça. Vou colocar aquela mesma blusa do conjunto de tricô do primeiro look. Pra gente poder provar as jaquetas. Porque esse vídeo aqui tá bem focado em peças de inverno. Porque tá fazendo bastante frio aqui na cidade. Então eu pedi muitos lookinhos de inverno. Ó. Só assim também já fica lindo. Vocês veem que esses conjuntinhos dá pra desmembrar e usar separado. A blusa com outras calças, com sainha. A calça dá pra usar com outras blusinhas também. Por isso que eu gosto de conjunto que é bem versátil. Dá pra usar de várias formas diferentes. Então agora que eu tô com essa base aqui toda preta. Eu vou pegar uma jaqueta aqui maravilhosa. Que chegou. Essa, acho que de todas foi a minha compra preferida. Essa jaquetinha aqui, ela é uma jaqueta de tweed dessa linha Moft. Que é uma linha premium da Shein. Quem aí assiste todos os vídeos do canal, já viu que essa jaquetinha apareceu já num vídeo aqui. Que a gente foi comer o churrasco americano. Eu tava usando ela porque chegou aqui em casa, gente. Eu não me aguentei. Essas peças que eu tô chegaram hoje. E a jaquetinha veio primeiro. Como eu falei, eu peço pacotes separados, né. Deles chegam em dias diferentes. Aí não tava me aguentando de ansiedade. Já coloquei essa jaquetinha pra jogo. Ela é uma jaqueta linda, gente. Super grossa de tweed. Bem quentinho. Ela é fio mesmo. Essa padronagem que vocês estão vendo aqui, ó. É o bordado da jaqueta. Ela é bem grossinha, bem quentinha. Ela vem numa modelagem mais quadrada. E os botões dela, gente. Ó, detalhe dos botões. Que lindo. Os botões são muito chiques. Eles vieram todos os botões encapados. Ó, os botõezinhos no braço. Veio até um botão extra também. Caso caia algum botão, dá pra substituir. E ela vem com um broche, ó. Que é esse lacinho. Esse lacinho preto aqui, ó. Vem junto com ela. Mas dá pra tirar. Caso você não goste, dá pra tirar esse lacinho aqui. Mas eu achei linda com o laço. E eu gosto de fazer assim, ó. Aqui tem o primeiro botãozinho. Aí eu vou botuar ela aqui. Dá uma ajeitada no lacinho. E dá pra usar ela inteira. A botuada até embaixo. Ou botuar só em cima aqui. E deixar o detalhezinho do laço. Ó, e ficou assim. O look com a jaqueta. Eu amei. Aqui, deixa eu ver qual bolsa que eu colocaria. Acho que essa bolsa aqui vai combinar bem. Ó, então o lookinho completo dos pés à cabeça. Com bolsa, sapato. Gente, essa jaqueta aqui virou uma das minhas peças preferidas. Eu achei ela muito chique. Bem quentinha. Bem grossa. Ela é toda forrada por dentro. Uma qualidade, assim, que realmente me surpreendeu. Essa jaqueta aqui é mil de dez. Eu acho muito vibe Gossip Girl, assim, sabe? Uma menina fina. Uma menina rica. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa peça. Eu simplesmente amei. Gente, vocês vão ver que as peças desse vídeo tem um preço um pouquinho maior do que normalmente a gente tá acostumada a ver. As promoções e preços bem pequenininhos da Shein. Mas é porque eu quis trazer esse vídeo com peças de bastante qualidade. E peças de inverno também. E peças de inverno acaba saindo um pouco mais caro do que as de verão, né? Jaqueta, sobretudo. Acaba saindo mais caro. Mas ainda assim, é muito mais barato do que comprar aqui no Brasil. Hoje em dia você vai numa C&A, numa Renner. E um casaco tá 400, 500 reais. Então, as lojas populares daqui já nem estão mais tão populares. Por isso que eu acho que comprar na Shein, pela internet, você acaba economizando bastante. Quando você precisa comprar de fato as peças, né? Então, esse vídeo aqui, como eu falei, eu recebi. Você não precisa sair comprando tudo isso. Compra realmente só aquilo que você vai usar, que você acha que você tá precisando. Usa o meu cupom pra você ganhar desconto. Mas não saia louca aí comprando um monte de peças que você não vai usar, tá? Compra só o essencial mesmo, aquelas peças básicas. Nesse vídeo eu tentei trazer peças mais clássicas, que eu vou usar por bastante tempo aí, muitos invernos. Por exemplo, esse casaco aqui, gente, que eu pedi, um sobretudo preto clássico, bem comprido. Tem uns botões lindos, ó, dourado. Vem com quatro botões de cada lado. Ele não é um casaco muito grosso, daqueles de labatida, que esquenta muito no inverno. Ele é um casaco longo, mas ele é um pouquinho mais fino. Ele não é muito grosso não, gente. E esse casaco aqui, ele não veio forrado também. Ele veio só o tecido de fora. Em comparação com o outro casaco mais curtinho, achei a qualidade do outro melhor. Mas eu achei esse aqui lindo também. E como aqui na cidade que eu moro não faz um frio muito grande, como lá no Rio Grande do Sul, esse casaco aqui já dá conta do recado aí pros dias de friozinho. Eu achei ele muito lindo, muito chique. E o casaco é assim, gente. Ó, o tecido dele. É um tecido mais fininho, tá? Ele não vem forradinho por dentro. Mas eu achei ele lindo. E é um casaco que eu vou ter por muitos anos, uma cor básica, pretinho, que vai com tudo, combina com tudo no meu guarda-roupa. Pra vocês verem ali de costas como ficou. Eu achei legal porque ele ficou bem certinho no corpo. Bem justinho aqui, ó. Bem acinturado. Esse tamanho aqui que eu pedi, deixa eu ver qual que é. Eu acho que é o S. Esse aqui é o tamanho S e ele ficou certinho pra mim. Já tá até me dando calor pra eu ver essas roupas de frio aqui. Que hoje não tá um dia muito frio aqui em Foz. Mas, gente, esse casaco aqui eu achei que valeu muito a pena. Porque é muito clássico. E dá pra usar ele inteiro fechado também, ó. Tô fechando aqui os botõezinhos deles pra vocês verem. O botão que vem nele é lindo, gente. O botão douradão. Ó, muito chique. Dá pra usar ele como vestido também. Porque não precisa colocar nada por baixo. Se você quiser, dá pra usar ele como um vestidão. Ele não vem em bolsa, ó. É só costuradinho aqui. E atrás ele é assim, ó. E aí, o que vocês acharam desse casaco? Gostaram? Eu gostei bastante. Uma nota pra ele eu vou dar uma nota 8. Porque ele não é forrado, ele não é muito quentinho. Mas, mesmo assim, eu achei ele muito lindo. A próxima peça não é uma peça de roupa. É outro sapato. Primeira vez que eu peço, eu já pedi logo dois. Esse aqui eu também pedi no número 38. E é um Oxford. Imita a cor, essa parte marrom dele. E parece que tem um trabalhado aqui. Que é como se fosse um trabalhado de couro também. E fica esse contraste de cor, né, do sapato. A parte marrom mais escura com o clarinho aqui nas laterais. E fazia muitos, muitos anos que eu queria um Oxford desse. Eu acho muito chique esse tipo de sapato. É um sapato mais masculino. E eu gosto de sapato nesse estilo mais masculino. E ele serviu também, gente, certinho. Ficou perfeito no meu pé. Agora que eu perdi o medo de comprar sapato lá da Shein, eu vou comprar vários. De modelos diferentes pra mostrar pra vocês. Porque eu acho que compensa demais. Claro, né, os modelinhos que a gente não encontra com tanta facilidade aqui no Brasil. Porque no Brasil, é... Os sapatos daqui são muito bons. Mas, às vezes, tem algum modelinho outro que a gente acaba não encontrando. Que lá tem. Ó, e o sapato ficou assim no meu pé. Eu gostei bastante. Dá pra usar, assim, com calça. Mas também dá pra usar com vestidinho. Que eu acho que fica super bonito. Com shortinho. Ele é um sapato que eu acho que vai dividir opiniões aqui embaixo nos comentários. Não vai ser todo mundo que vai gostar. Mas eu amei. E eu acho que super combina com o meu estilo. Eu gosto de umas coisas mais diferentonas, assim. E eu gostei bastante. Comenta aqui embaixo o que você achou. Vamos agora pra última peça que chegou. Que é uma calça jeans. É uma calça jeans bem diferentona também. Tá aqui, gente, a calça. Eu pedi essa calça. Eu achei que ela ficou um pouquinho grande pra mim. Eu pedi ela no tamanho S. Que é o tamanho 36 dos Estados Unidos. Só que eu achei que ela ficou um pouquinho grande. Mas não tinha a menor. O S era o menor que tinha dessa calça aqui. E eu falo que ela é uma calça diferentona. Por quê? Bom, a lavagem dela é linda. Super clássica. Né? Não tem... Não é muito manchadona, assim. Não tem mancha aqui. Não tem aqui a das rajadas. Mas o diferencial dela é que ela é transversal. Então tem um botãozinho aqui. Que você prende por dentro. E aí o zíper e o botão dela fecha na lateral. Olha só o modelinho da calça. Ela é mais compridinha também. Como eu falei pra vocês, eu tenho 1,60m. Ela ficou um pouquinho grande. Dá até pra eu colocar ela com um saltinho. Eu vou até tirar essa blusa aqui. Porque eu acho que eu não usaria essa calça com essa blusa. Eu ia colocar uma blusa mais cropped pra usar com essa calça. Mas, ó. Ela fica assim. Ficou mais cintura baixa também. Que é o modelinho agora que tá usando bastante, né? Esse modelo de cintura mais baixa, só que mais larguinha. Que não fica tão apertado. Olha como que ela ficou de bumbum. Eu achei que ela vestiu super bem. E é um modelo diferente daquele que a gente tá acostumado a ver sempre, né? Então eu gostei bastante dessa calça aqui. Dá pra colocar ela. Deixa eu pegar aqui um salto. Ó. Com um saltinho assim, ela já fica perfeita. Já não arrasta no chão. E cobre o sapato. Vou colocar aqui com uma blusinha. Só pra vocês verem o look completo. Essa blusinha não é muito cropped. Mas ela é mais justinha. Então eu acho que fica mais legal. Finalizar o look com uma bolsinha. E assim, ó. O modelinho dessa calça eu gostei bastante. Que nota aí você dá pra esse look. Que gostou dessa calça, não gostou. E esse é o último lookinho que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. Dos recebidos da Shein. Se você gosta que eu traga mais esse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Quero mais looks da Shein. Pra eu saber também que vocês chegaram até o final do vídeo. Se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos do canal. Um beijo. E até mais. Tchau.